No ar, mais uma edição do Podcast da Zona, aqui na Ritz. Muito bem, chegamos para mais uma edição do Podcast da Zona, é isto, bem-vindos para a edição de número, o episódio número, fala André. 82, e aí meu patrãozinho em França. 82, tudo bem? Tudo mara. Tudo bem, cara? Tudo mara, bem-vindo a esse baita Podcast da Zona. É verdade, a partir de agora estamos ao vivo também aí no YouTube, no Facebook, também ao vivo no rádio 100,7, ao vivo nos aplicativos, estamos ao vivo para a turma nos acompanhar aí a partir de agora, todo mundo é convidado a acompanhar esse baita Podcast. Que baita programa! André, um Podcast, eu diria histórico. Histórico esse Podcast, fica aí porque quem está vindo é um dinossauro. Esse é do tatame mesmo. É verdade. E ele tá que anota lá e faz que não tá escutando alguma coisa, tá acontecendo. Tia, calma aí! É, calma aí, calma aí que a gente já vai entrar em contato aqui com o nosso convidado de hoje. Vale lembrar que a gente tem aqui uma parceria muito bacana, né? Quem é que tá conosco? Ah, cartório, segundo tabelionato. Segundo tabelionato de notas. Dona Maria Tereza do Carmo Ribeiro, tabelhã. É verdade, André. Onde fica o cartório, França, segundo tabelionato? O cartório fica na Tiradentes entre Quinze e Duque, né? Isso, abraço Dona Terezinha! Muito fácil ali, Quinze e Duque, a gente tem ali o cartório da Dona Terezinha. Dona Maria Tereza do Carmo Ribeiro, tabelhã. É, é verdade, ali está, tá bem? Estamos tentando aqui acessar aqui os contatos. Vamos acessando. Os contatos aqui. Também tá conosco, nesta edição aqui, o... Memorial Ângelos! Memorial Ângelos! Abraço, Julinho! Que fica onde, André? Ah, o Memorial Ângelos fica ali na BR-290, né, França? E agora, claro, tem aí o Memorial Pet. Memorial Pet. Nunca esquecemos. E agora, dia 2, teremos aí... Três palestras! Três palestras no dia 2, dia dos finados. Vão fazer essa leitura aí, porque vai ter o Espiritismo... No primeiro momento, às 9. Às 9, às 10, o Bispo Padovã, evangélico, e às 10h45... Frei Tiago! Frei Tiago da Católica, lá. Isso! Lá no Memorial Ângelos. Também tá conosco, lojas... P&S! As lojas P&S estão em novo endereço. Qual é o novo endereço? Tá lá na... Monte Caceiros. Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. Isso! Monte Caceiros, entre Duque e Domingos. Essa baita loja da P&S. Baita loja, é verdade. Tendimento, qualidade e preço. É verdade. 39 anos no tatame. E também conosco, o Bar Free Shop, o nosso Free Shop. Que baita Free Shop! Não fecha ao meio-dia, aberto sábados, domingos e feriados. Se tu vem pra Uruguaiana, vai pro Bar Free Shop. Bar Free Shop! Combinado? Combinado! Essa é a turma de parceiros. Sabe quem é o nosso convidado de hoje? Quem é o nosso convidado de hoje? Meu patrãozinho, França! Nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que João Chagas Leite! O João Chagas Leite, França! E aí, meu querido, beleza? E aí, João! E aí, João, cara? Que satisfação, cara! Tudo bem? Um baita boa tarde, um baita boa tarde de fronteira. Que prazer falar contigo, cara! De fronteira, de marca registrada. É, verdade. Tu sabe que a gente... E aí, meu amigo França, e esse boleiro que tá ao teu lado aí? André Luiz. André Luiz. João, eu vou te dizer assim, hoje... Muita bola, esse parceiro jogou, bairro! Olha aí, viu? João, só pra te dizer, hoje a gente conseguiu juntar três situações extraordinárias. O craque da música, João Chagas Leite. O craque da rádio, meu patrãozinho, França. E o craque das quadras, André Luiz. Pronto, não precisa mais. Uma coisa básica, né? Básica! Tô vendo, né? Só os craques hoje. Tô precisando do retorno aqui, cara. Tá precisando? Tá precisando? Olha só. Vamos ver como é que... Vamos ver como é que a gente vai melhorar esse retorno aí. Melhorou, tu não escuta. Melhorou aí? Tá nos ouvindo? Olha aí, ó. O homem já tá com o violão dele. Já tá com o violão? Tá nos ouvindo? Olha aí. Tá nos ouvindo, João? Tu não tá escutando, cara? Não. Não, não tá escutando. Muita... Muita dificuldade. Som local, som do... Vamos ver aqui. Peraí, peraí. Chegou aqui pra mim. Vamos organizar aqui. Mas não sei se tá faltando eu... Será que eu não tenho que apertar aqui nesse vermelho aqui? Tá vermelho não. Não, no vermelho desliga. Peraí que nós estamos fazendo tudo ao vivo, hein, cara? João, apesar de tu não tá escutando quase nada, não mexe em nada aí, João. Fica aí quietinho, não mexe em nada. Calma, calma, calma. É aqui, é aqui. Aqui não. Nada? Tá tudo normal, tia. Vamos lá, gente. Aqui ao vivo fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Configurações, áudio... Só vão avisando pra quem tá em casa, né, Francisco? É, vamos avisando. Que hoje no podcast, João Chagas Leite. Esse baita músico, hein, cara? Extraordinário músico. Vamos saber tudo do João Chagas Leite, desse baita podcast. Vamos ver se a gente consegue aqui, André, melhorar as condições pro João. Vamos, vamos melhorar sim, Francisco. É, estamos tentando aqui. Nada, né, João? Não melhorou nada, né? É, não, tá difícil. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tu vê, o retorno é baixo, mas ele consegue nos escutar e responder lá, né, Francisco? É, é verdade. E agora, João? Nada também? É. Nada, nada, nada. Tem alguma coisa aí que tá falhando. João, vai tocando alguma coisa aí que vai saindo ao fundo aí. Nós estamos te ouvindo perfeitamente. Cara, o que que tá acontecendo aí com esse sinal aí do João Chagas Leite? João, João Chagas Leite, França. Vai tocando aí, João. Toca uma música extraordinária que tu mais ama aí. Acho que vão ter que refazer esse sinal. Pode ser? A gente refaz aí, desliga e recomeçamos aí. E ele também? Sim, vai ter que ser, né, André? João Chagas Leite, aguardado esse baita podcast hoje. É, é verdade. Nós vamos recomeçar tudo, reiniciar aqui, João. Não tá nos ouvindo em nada, né? Então? Não, vamos reiniciar. Lamentavelmente vamos ter que reiniciar aqui. E quem tá em casa também, fica atento aí que vão reiniciar tudo. É, é verdade, André. Situação aqui é... Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, né? É isso. Isto. O João que tá lá em Santa Maria, né? E a gente vai desligar então, João. Tá bem? Vamos desligar aí, desfazer, encerrar essa aí. E a gente já avisa. E vamos ver se a gente consegue melhorar aí esse... Esse sinal aí com o João Chagas Leite. Esse pequeno problema técnico que aconteceu. E nós estamos sempre sendo escutados, França. Sim, a turma tá nos acompanhando aí. Tá vindo aí João Chagas Leite, França. Esse dinossauro da música. Extraordinário cantor, compositor, tudo. Um dos maiores artistas de Uruguaiana, né, André? Simplesmente isso, né? Olha, se não é um dos maiores, tá entre os três. No mínimo entre os três, João Chagas Leite. É. No mínimo. E o que tem de conhecido que pessoas e... É, é verdade. E fãs do João Chagas Leite também, França. Aqui em Uruguaiana e na região toda, né? É, é verdade, André. É muito bom. Vamos lá, a gente está organizando de novo aqui esse contato aqui nesta sexta-feira. Olha lá, ó. Contato com quem, França? Só pra dizer pra quem tá em casa. João Chagas Leite. E aí, João, tá nos ouvindo agora? Alô, João, tá nos ouvindo? O problema que tá meu, tá tendo som aqui pra mim. O retorno pra mim. O retorno pra ele. O retorno pra ti. Tu já experimentou tirar o fone aí pra ver se de repente não é o teu fone, alguma coisa? Agora vem. Ó, ó. Agora vem. Veio? Vem bombando. Ah, que beleza, cara. Então vamos te apaldir, João. Aí, João. Agora sim. Tudo bem, cara? Prazer. Igualmente, cara. Igualmente. Olha, João. Uma satisfação. Esse convite maravilhoso de vocês aí. Pra mim foi maravilhoso. Porque eu precisava manter um contato com... Com a nossa terrinha. Com a minha gente. Minha gente. Tu é uruguainense, né, João? Ah? Tu é uruguainense, né? Sou uruguainense. E é uruguainense da onde? De que área tu é? Olha, cara. Eu nasci, na verdade... Meus pais são naturais do Alegreta. Eram naturais do Alegreta. Ah, eles eram alegretenses. É, então eu nasci ali no interior. Nasci em Estrela, ali. É, no Rio e tal, mas foi registrado em Uruguaiana. Em Uruguaiana. E aqui, aonde tu foi criado? Qual é a tua área? A tua zona? Cara, eu não sei se vocês conheceriam ali o Prado da Bicicleta. Sim, tive no Tatame. Tive no Tatame. Colégio Ernesto Dornelis? Sim. Claro, cara. Ali meu primeiro colégio, cara. Ali o teu chão é? É, é verdade. É do Prado das Bicicletas. É, é verdade. Ali no Prado da Bicicleta. Ali, joguei muita bola ali com o time da Baixadinha. Então, inclusive, eu lembro muito bem umas partidas de futebol que eu jogava por melancia. Melancia? Melancia? É, era troca melancia. E quando não era melancia, você lembra daquele suco de morango? Que suco? Moranguinho que fazia e tal. Que suco? É, nos litros, entendeu? Sim, a gente lembra. Ainda não fazia tantos litros pra cada time, mas pobre daquele time que ganhava depois, tinha que voltar meio corrido. Que barba, é verdade. Que bacana, né, cara? Deu uma coisa maravilhosa. Fez parte de uma criançada, uma garotada que se criou jogando bola, jogando uma boa, com umas amizades muito sadias. Entendi. Valeu mesmo. João, tu ficaste até que idade ali no Prado das Bicicletas? Olha, eu saí dali, eu acho que com mais ou menos uns 14 anos que eu estudei ali naquele colégio, no Ernesto Torreira, né? Sim. É, por exemplo, assim, pra te ter uma base, cara, eu fui um cara que eu fui, eu fui o primeiro cinema, meu, fui com 16 anos de idade. Olha só, cara. 16 anos de idade, não sei se você lembra daqui do cinema muito antigo que tinha o Cine Ideal, o nome do Cine Ideal. Não lembro, não lembro desse Cine Ideal. Na realidade, eu acho que ninguém lembra. Onde era? Onde era? O cinema da tarde, né, Caetano? Nós ia de tarde, não sei qual, embaixo dos braços, cheio de revista pra trocar, né? E onde era o Ideal? Hã? Onde era o Ideal esse? Ali pras bandas da 28. Doutor Maia? É, por ali. Por ali, é. Era o Ideal. Que interessante, André. Maravilhoso. Tu conhecia essa área, André? Não, não conhecia o cinema nem essa área, João. O Ideal esse, eu nunca fui nesse cinema. Que interessante. Exatamente. Então, onde é a Doutor Maia. Entendi. Doutor Maia. E a música, quando é que apareceu na tua vida? A música foi um tempo muito avançado depois. Eu comecei, na verdade, muito tarde. É? Muito tarde. Eu comecei tocando, tocando nos conjuntos de baile, né? Assim, provavelmente, teve o conjunto, os Moogues. Lembro dos Moogues? Isso, agora ele mora na Marduk, ali na ilha. Não, não. Os Moogues eram do, 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 do Charanga? Do Charanga? Do Iraí Conceição. Do Iraí Conceição. Quem é que compunha os Moogues? Eles moravam, assim, por exemplo, era na própria Duque de Caxias. Eu tinha uma, uma sorveteria, City, Bar City, Instituto de Beleza, City. Era uma... Eu trabalhei com os três, né? Trabalhou com todos. Trabalhei no, no, no próprio, na própria sorveteria, eu trabalhei. Sim. Antes de ser músico, né? Aí, depois, trabalhei no, é, no Instituto de Beleza, pra buscar o lanche pra, pros clientes de tarde, ali, então, me mandava, era um guri, mandalete. Era um mandalete, é. E foi. É. João? E foi. Foi engraxate também. Foi engraxate. Na barbeiria, que funcionava na parte de baixo do Instituto de Beleza, City. Onde era mesmo tudo essa, essa conglomerado ali? Na Duque, perto da onde? Dá uma referência, perto da Duque, o que que tinha? Olha, cara, lá embaixo, já lá pro lado da... Da igreja do Carmo, ou lá pra cima? É, exatamente, aí por ali, por ali. Mas tá, no início. Nessa altura. Que bacana isso, Gê. Então, tivesse até essa atividade de engraxate, é? É. Olha aí. Verdade. Com muito orgulho, como disse. Com muito orgulho, porque ali foi o... Como é que eu vou te dizer, que ali eu comecei, na verdade... Porque eu comecei o aprendizado, por exemplo, de violão. Eu tinha... Eu tinha muita vontade de tocar violão. E... Mas eu... Como eu tinha um problema na mão, que hoje, graças a Deus, eu não considero... Aliás, nunca considerei como um problema. Sim. Então, porque Deus, na verdade, eu... Acabei me conscientizando disso aí, que Deus tira uma coisa e, na verdade, da outra. Da outra, né? Da outra e com todas as condições possíveis. Sim. Então, fui aprendendo violão, nunca estudei, sou um autodidata, né? Nunca estudei violão, sou canhoto pra tocar devido a mão, né? A deficiência da mão que não... Isso é de nascença. Isso é de nascença. É de nascença mesmo. De nascença mesmo. Isso te causou algum problema na infância? Tu sofreu por... Chegou a sofrer por isso ou não? Eu fui dominando isso aí, porque... Eu sou um cara, por exemplo, que eu... Eu fiz uns testes comigo. Ah. Eu aprendi a trabalhar com machado, cortar lenha, entendeu? Eu, sei eu, é, sei eu, é tratar de abrir buraco, um pico, não houve problema, entendeu? Então, tudo eu tinha condições de me adaptar, tá? Me adaptar com... a fazer as coisas e buscar o melhor, o melhor nessa mão com esse... Com essa diferença, né? Entendi. Então, mas ela sempre me deu as condições adaptáveis. Por exemplo, o violão, o violão, por exemplo, tinha um cidadão que dava aula de violão em Uruguaiana, que eu nunca esqueci dele. Sempre estou citando ele nos shows meus, por aí, nesse Brasil aí. É ele. Ele... O cidadão é Teco Ibarra. Teco Ibarra. Teco Ibarra. Ele dava conserto de violão há muito tempo, tinha um conjunto. Teco Ibarra e seus amigos, seus rapazes, era mais ou menos assim o nome do conjunto dele. Era ele e a esposa que trabalhavam como... Ela era cantora e ele era a guitarrista do conjunto. Do conjunto. É. Então, ele dava dois concertos por semana e eu, quando garotinho, eu ia lá pra foto da casa dele pra olhar, ele fazer o ensaio, ouvir ele e tal. E aí, um dia, ele perguntou se eu não queria. Ele dava conserto na... na... na rádio... na rádio do Chico Alves. Charrua. Charrua. Charrua, exatamente. Então, ele dava conserto na rádio. Aí, me levou, me convidou e aí eu... era o tempo que tinha convidado, pedi pros pais, né? Então, aí meu pai me liberou pra ir com ele. Aí fui, era pela parte da noite, das oito às nove horas. Sim. Aí, ficava bastante longe da casa, da residência dele. Sim. Aí, ele terminava e ele dizia, o Jô, você quer... quer levar o violão? Opa. Depois do concerto, né? Depois do concerto, ele pedia pra me secar as cordas do violão, que hoje eu tenho... eu tenho pra mim no... nos violões meus... Eu uso um filtro pra secar as cordas por causa do suor dos dedos, que pode diminuir a sonorização das cordas. Cria aquele zinebre, aquela coisa. É, exatamente. Exatamente. Então, a duração é maior... a duração é maior das cordas. Então, eu peguei esse aprendizado pra mim. Então, eu... aí ele dizia assim, não, Jô, você faz... ele usou até a filosofia comigo numa dessas... dessas idas de concerto, na volta. Ele, você... é... usou a filosofia comigo e dizia assim, psicologia, ele usou comigo. Diga, disse, vire o violão pro outro lado. Aí eu virei o violão, porque desse... do lado... do outro lado, do lado direito, eu não ia conseguir fazer as cordas. Sim. Aí, então, eu virei o violão... virei o violão e... mas ele só usou isso aí. Então, eu comecei a insistir. Aí, ganhei o violão do meu pai, na época e tal. Aí, mas eu ia pros bailes, às vezes, dançar, aquela coisa toda, mas não... acabava não dançando. E ficava olhando o guitarrista do... do conjunto, fazer o desempenho dele, o instrumento, e eu fazer uma transposição pra mim quando chegasse em casa. Entendi. É, então eu era um cara... sempre fui um cara muito insistente e cuidadoso na maneira de... na afinação, principalmente, afinação do instrumento. Eu peguei, aprendi a afinar o violão de ouvido. Então, hoje, se tu pedir pra mim cantar uma música pra mim, enquanto eu não afinar bem o violão, eu não vou cantar. Olha só. Porque partiu no princípio, entendeu? Hoje já tem os afinadores... os afinadores eletrônicos que a gente usa hoje nos violões, os violões já vem com afinador. Já vem com afinador, né? Hoje, todas as coisas, todas já facilitam bastante. João Jagasleite... Aí eu fui aprendendo... Fui aprendendo os acordes, principalmente as harmonias de acordes simples, os dominantes, tudo. Aí fui aprendendo, chegava em casa e fazia... fazia pra mim. E o que que tu tocava de primeiras... as primeiras músicas que tu tocava, quais eram? Olha, cara, a primeira música que eu aprendi foi uma música do... tu lembra do Grupo Os Iracundos, ou não? Claro que sim, Los Iracundos. Então, olha bem. Ah. Essa aqui, ó. A primeira música que eu aprendi foi uma 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 música que E aí mesmo temos que nos trae tantos amores, o mundo está mudando, e mudará mais. O céu se está nublando e a chuva cairá, logo vendrá o seremo, papai, cuia, cuia. Tanto deslutear, é tão cansado, que não acredite mais em ninguém, que é o bom deste mundo. O mundo está mudando, e mudará mais. O céu se está nublando e a chuva cairá, logo vendrá o seremo, e a chuva cairá, logo vendrá o seremo. O céu se está nublando e a chuva cairá, logo vendrá o seremo. Olha, irmão, eu estou morando em Santa Maria há 23 anos. 23 anos? 23 anos, vai fazer 24 agora. E por que resolveu ir para Santa Maria? Olha, cara, devia talvez procurar espaço, viu? É? Procurar espaço, porque eu comecei, eu tenho uma história muito grande nos festivais de música gaúcha. Sim. É, eu vim para Santa Maria, eu, depois que eu tinha ganho duas tertúlias consecutivas. Imagina! As consecutivas eu ganhei, a tertúlia aqui, ela é considerada o segundo maior evento do estado, que o primeiro é a minha terra, a Uruguaiana, a Califórnia. Sim, sim, sim. Então, bem no auge dos festivais, então eu ganhei duas tertúlias, já como, como é que eu poderia dizer, me lançando nos festivais do Rio Grande do Sul, porque eu era, na minha praia, era bandas pesadas de rock na época, eu era guitarrista na época. É mesmo, né? Era guitarrista. E o França me conheceu, na verdade, mandando muita guita. Guita, é verdade. Muita guita, muita guita. Cara, tu passou sempre na frente da minha casa, nunca esqueço, era frequente, eu não sei por que que tu passava ali na 24, né? Os Tacro Masaba ali, e sempre te via cruzando por ali, sempre achei que tu morava lá pro lado da Pinheiro Machado, não sei por que. O que que tu fazia na 24, João Chagasleite? Ali, ali, eu morei ali, morei muito tempo, muito tempo, porque a minha mãe morava ali, eu morava quase que ao lado. Ah, entendi. Morávamos ali, eu e a esposa, ela morava ali. Fala nisso, João, tu tá casado, tu tá solteiro, tu tá ficando, qual é a tua situação hoje, João? Olha, irmão, tô, tô casado, tô casado com o Uruguayanense também, né, Uruguayan, de Uruguaiano também. Quantos anos? Uruguayanense. A Vilma. Quantos anos? Vilma Gonçalves Leite. Olha aí. Vilma Gonçalves Leite. Há quanto tempo dura esse casamento, João? Olha, cinquenta e poucos. Como é que tu aguenta, João? Cinquenta e poucos. Olha, olha, cara, o amor sempre fala mais alto. Sim, mas não, não, pode ser, mas tem que ter um saco, hein, João, um saco. Por quê, cara? Pô, cinquenta anos, João. Cinquenta anos, depois o cara vai no embalo só, depois dos vinte e cinco, o cara vai relaxando. E onde é que tu conheceu a primeira dama Vilma? Foi aqui em Uruguayana mesmo? Exatamente em Uruguayana. Onde? Pá, agora só não vou lembrar bem a... Califórnia? A rua. Não, não. Na rua? Não, não. É, Passadinha. A Passadinha morava perto da casa dela, entendeu? E aí, dava aquela banda, né? Ó, dava aquela miradinha, ó, babai, hein, vou voltar. É, exatamente. Tem filho, João? Tenho um filho, cara. Quantos anos? João Vilmar Gonçalves Leite. João Vilmar. João Vilmar. É. Quantos anos? Joãozinho, o Joãozinho tá com cinquenta e dois anos. O João, teu filho, tem cinquenta e dois? Sim. E tu tá com quantos? Noventa, João? Eu tô exatamente com setenta e oito anos. Setenta e oito anos inteiraço, cara. Mas... Setenta e oito anos. Pá, se eu chegar assim como tu tá, João, eu já me considero um vitorioso, cara. Bó. Uma baita pele dessas, um sorriso, essa dentadura maravilhosa que tu tem. E o timbrão, tá bonito. Isso, tu é bom de... João, tu é bom de mordida, João? Tu é bom de mordida, a arcada tá boa. Ah, sim. Ah, ainda... Com certeza. Ainda é como um churrasquinho, então. Como um churrasquinho, uma costela bem gorda. É. Então quer dizer que foi a tertúlia em Santa Maria que te levou pro nativismo? Foi a primeira intuição no nativismo? Não. Na verdade, eu tive participações. Tive participações com o Grupo Esquisa em Uruguaiana, que era o Valdir Santana. Entendeu? O Valdir Santana. É, agora até faz muito tempo que eu não vejo eles, o Armando Vázquez, o Cláudio Pegas, que foram... Claudinho passou por aqui, tá bem devida. Tá bem, Claudinho, né? Todos eles estão bem. Estão bem, né, cara? O Santana acho que passou por aqui, o Cláudio Pegas passou por aqui. Todos eles estão bem. Mas tu tá melhor. Tu tá melhor. Tu tá melhor. Ah, que bom. Como é que era o nome da banda? Como era o nome do grupo? O grupo... Grupo Esquisa. Grupo Esquisa. Então, eu tenho participações com eles no grupo, como violonista. Ah, fazemos segunda voz e tal. Ah, mas agora me lançar na área dos festivais. E tu cantando? Como me lancei a partir de Santa Maria como intérprete e foi com a música, com a música do saudoso que Nelma Amado Alves e Francisco Alves, que foi com a música Apenas. Apenas? Apenas. Então, foi o primeiro festival que eu venci. Como intérprete eu cheguei e então começou a acontecer porque eu ganhei o festival de terceira tertúria em Santa Maria, da Morava e Uruguaiana ainda. Aham. Aí fui no ano seguinte, no ano seguinte aconteceu um fato inédito dos festivais do Estado comigo, que foi colocar três músicas num disco só. Bom. Melhor arranjo e saí bicampeão do festival e melhor intérprete da quarta tertúria em Santa Maria. Te lavou, te lavou. É, então aí, daí teve a sequência. Na sequência, eu completei na área dos festivais do Rio Grande do Sul, foram 13 primeiros lugares que eu tive vencendo em primeiro lugar, incluindo também o festival dos festivais no Gigantinho em Porto Alegre. Ah, que fantástico. Aí, aconteceu os contratos com gravadora, gravadora fiz parte da RBS Disco, fiz parte da Santa Clara e Continental, ah, e agora eu faço parte da City Disco já com seis CDs gravados com eles, ah. Quantos discos tu tem ao todo? No total são 13 CDs e um DVD gravado. 13 CDs e um DVD? 13 CDs e 13 primeiros lugares nos festivais de música gaúcha. E 13 primeiros lugares? Nada mais, nada menos que João Chagas Leite. É verdade. O uruguaianense, esse baita profissional. João, eu que não sou do tatame, eu reconheço, não sou do tatame, como é o nome desse instrumento oco que tu tá aí? Vazado. O vazado. Esse, cara, é um violão, é um violão, mas ele tem o diferencial que ele é desmontável, né, cara? Sim. Desmontável, dá pra tirar o arco, tá? Guardar o estojo, já fica mais acessível de carregar, não é? Tu tem outros. Tem um símbolo que já vem nele, que é isso aqui, ó. Tem um reverber aí, já tem um efeito aí, ó. Ele é cri-cri nos instrumentos dele? Não, ele é perfeccionista, o João. Você vê claramente que tu é cri-cri no negócio aí de afinação, dos teus instrumentos. É impressionante, né, João? Tu é cri-cri. Tu é perfeccionista. Obrigado, cara. Tu tem aí vários... Eu sei que tu tem vários instrumentos aí, tem vários violões, é isso? É, cara. Violão, uma das coisas... São quatro violões que eu, graças a Deus, adquiri o violão nessa minha trajetória aí, mas os quatro são top 10, cara. Top 10. Top 10. Entendi. João, tu conseguiu ao longo de toda essa carreira que dura quantos anos? Olha, se eu colocar o tempo que eu trabalhei com o negócio dele e grupos e conjuntos de baile, chamamos de 40 anos. 40 anos no tatame, cara. E, João... No tatame. É, 40 anos no tatame como samurai, né? Isso, 40 anos no tatame, João. Dá pra se dizer que hoje, como é que tu te encontra financeiramente, João? Deu pra ter uma vida equilibrada financeiramente? Já tem um carrinho, o próprio carro, dá pra sair pra jantar, almoçar? Dá pra fazer tudo o que tu quer, João, ainda não deu? Cara, o músico, ele sempre tá buscando o espaço maior. Ele sempre quer amplitude maior. Sim. Então, na verdade, é o seguinte, os espaços surgem, todos os dias tu recebe surpresas. Sim. Surpresas que, de repente, tu não tem noção das pessoas que conhecem o trabalho de João Chagas Leite, que somam hoje mais de 300 músicas gravadas, né, cara? Gravadas. Gravadas. Gravadas, 300 músicas, né? Tem as músicas festivais que tu participou, é, história que tu vem fazendo através de oportunidades de gravações em outros dias, como parceria, participação de colegas que te convidam, né? Sim. Então, o músico, o Rio Grande do Sul sempre teve, ainda caminha, ainda tá nessa trajetória de busca da mídia nacional. Sim. Mídia nacional. Então, o que que eu fiz? Eu pego, eu dou um jeito de ir buscar, de ir, de dou um jeito, dou um jeito e ir lá conferir. Sim. E ir lá buscar o espaço, ligar, buscar, procurar ver e empatar, mas eu vou lá e consigo, pelo menos, é mostrar a cara. Mostrar a cara, conseguir um espaço pra cantar uma música. Entendi. Ah, então, pra nós é muito importante o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por enquanto, por enquanto, ele não tá fazendo parte da mídia nacional. Sim. Ah, do poder da mídia nacional. Então, nós estamos buscando esse grande espaço pra que, de repente, poderá vir a ser, de momento pra outro poderá vir a ser, que tá na hora da música do Rio Grande do Sul ter o seu espaço a nível nacional. É, é verdade. João, onde foi que tu ouviu ou que tu teve um reconhecimento mais longe aqui do Rio Grande do Sul, que tu lembra, assim, que te marcou? Olha, eu tive oportunidades, tive grandes, grandes oportunidades. Por exemplo, eu tive o Memorial do Rio Grande do Sul. Não, do mundo. Ah, no Rio Grande, eu te diria assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir me apresentar no Memorial da América Latina, grande São Paulo, que foi um teatro lotado, um teatro de mega shows. Sim. Mega shows. Então, ali, até eu não tava muito me acreditando quando eu subi no palco, um violão atravessado aqui assim pra interpretar uma música. Então, pra mim, foi um momento fantástico, realmente, mas tive, além disso aí, tive palcos e grandes palcos me apresentando a nível de Brasil, que foi as viagens que a gente e temos tido oportunidade de conhecer outros estados. Entendi. Então, tive oportunidade, o Mato Grosso, eu viajo praticamente direto, Santa Catarina, direto, o meu trabalho, ele é 80% na divisa pra lá, entendeu? A divisa Santa Catarina pra lá. Sim. Então, é assim, ó, por exemplo, a oportunidade que estão dando pra... Hoje já fazem de Santa Catarina pra lá, o que que estão fazendo? O jantar show baile. Não tem como dar errado, né? Jantar show baile. Então, dá um CTG, o CTG já, os patrões do CTG já estão preocupados com esse, com esse evento. Esse formato. De fazer o jantar show baile. Porque a gente, o cara vai lá, vai janta legal, assiste uma hora de show e depois vai dançar com o grupo que está estipulado pra tocar cinco horas pra eles bailarem. Jantar show baile. Ainda não chegou por aqui, eu acho. Jantar show baile. Aqui só chegou o jantar, o show ainda não tem, o baile também não. Mas, João, quanto tempo faz que tu não vem a Uruguaiana? Olha, cara, eu gostaria de trabalhar mais na minha terra. Sim. Porque tem muita gente que eu sei que gosta do trabalho da gente, me cobram muito, me cobram fiz um show muito grande aí, lotado, show lotado, tudo, pessoal, e tudo praticamente é 80% de gente conhecida. Conhecida, amigos. Claro. E quem é que não vai conhecer João Chagas Leite, né, cara? E como é que foi, você perguntou? Quando foi o último show que tu fez aqui? Que ano foi? Vamos dizer que deve fazer uns 10 anos. Poxa, é muito tempo, João Chagas Leite. É muito tempo. Então faz 10 anos que tu não vem a Uruguaiana? Faz, é exatamente, faz mais ou menos por aí. Bom, aí eu vou te dizer, João, se faz 10 anos que tu não vem aqui, é uma década. Ou tu não vem porque não tem convido, ou tu não vem porque tu tá devendo pra alguém aqui, João. Pra quem que tu ficou devendo aqui, João? Tu ficou devendo aqui? Não, graças a Deus, não. Tem certeza? Tem certeza? João, vem cá. Responde sinceramente. Existe algum tipo de mágoa por conta disso? Que baita pergunta! Cara, exatamente de maneira nenhuma. Nenhuma? Essa coisa assim de... Eu só fui, na verdade, devido a questão geográfica, de geográfica, porque eu saía, por exemplo, eu saía, chegava domingo e saía quarta pra viajar. Entendi. Entendeu? Era muito longe. Era muito longe. E na época eu dependia também muito de ônibus, cara, não tinha carro, aquela coisa toda. Sim. Então dependia, né, cara. Por exemplo, o Serginho Moá foi um cara que a gente começou junto. Sim. Então pegava os ônibus de novo, ao meio-dia pra tocar em Porto Alegre, ele ia pros bares da música popular brasileira e eu partia pra música gaúcha, né, cara. Que coisa. Muitas viagens de idas e vindas, né, cara. Que loucura, né? Quais foram os teus maiores parceiros na história da música, em composições? Os compositores? É, os teus parceiros, os teus maiores parceiros. Os melhores e maiores parceiros. Cara, por exemplo, o Vaini Dard, que é natural do Uruguaiano, que mora hoje em Capão da Canoa, é o cara que mais músicas a gente tem em parceria, cara. O Vaini era um pai. O Vaini Dard, nós fizemos o hino da cidade, que é esse aqui, ó. Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana, quem segue o rastro do sol, sempre chega o Uruguaiana. Ai, João! Ai, João! João, faz de novo essa, João. Não, 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 essa tu vai ter que cantar toda, essa gente. Não, não digo... João, aqui quem manda é nós, canta toda essa música aí, ou senão nós vamos ter tirado o ar. Uma volta, pelo menos. É. Cara, olha que eu vou cantar mesmo, hein. Não, canta agora, João, canta como tu nunca cantou. Essa música é o hino da cidade. Ah, uma baita música. As pessoas adoram, isso aí... João, eu adoro, 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 João! Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana, quem segue o rastro do sol sempre chega o Uruguaiana, não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana, quem segue o rastro do sol sempre chega o Uruguaiana. Caminho, povo e porta, alegre de ouvir daqui, pois de quando a gente volta, tanto faz por onde segue esse rumo e te vai, pra onde o sol apaga as braças, pois quem bebe no Uruguai não vive longe de casa. Paranqueiro, campeiro, esse meu canto, vai com o pé, com o peito, já se canto agora. Nessa terra onde eu nasci, me amo, Deus, mas que volto qualquer dia, aguardo, xerota. Ai, João! Eu quero que se ame. Na velha cinara gana, pois não conhece o Rio Grande, quem não morreu no Uruguaiiana. Quem vai fazer o rastro do sol sempre. Se dourar, tu sabe, 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 porque encantam os carpeões. Segue o rastro do banheiro, onde está meu coração, que acharás algum parceiro? Pra cantar esta canção. Paranqueiro, campeiro, esse meu canto, vai com o vento feito chato. Campo, vou parar. Campo, vou parar. Campo, vou parar. Eu nasci e amo tanto, mas que volto qualquer dia, aguardo, xerota. João Chagas Leite, cara, esse aí é um dinossauro, um fenômeno, um fenômeno, João. Tem gente longe do Uruguaiano aí que deve estar emocionado. Mas claro que sim, França. Eu estou emocionado, eu me sinto orgulhoso de depois de 40, 50 anos estar encontrando o João Chagas Leite com 78 anos. Eu digo 78 anos com essa lucidez, com essa voz, com o mesmo talento, essa energia e essa motivação que tu tem aos 78 anos, João. Obrigado, irmão. Isso aí motiva qualquer um, orgulha qualquer um, energiza qualquer um, cara. Porque às vezes a gente está com 20, 30, 40 anos e a gente está cheio de probleminhas, cheio de BO. E tu com quase 80, João, dando essa aula para nós de vida, de alegria e felicidade, cara. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado, irmão. É isso. Obrigado. É isso, tu. Obrigado. Tu é do tipo de uruguaianense, aquele que dá um jeito de incluir a cidade sempre que dá num papo assim? Aí lembra. Mas com certeza, cara, com certeza, essa música, essa música que eu tenho que cantar em tudo que é show. Sim. Seja no Mato Grosso lá, seja em qualquer estado, aí tem que cantar porque a música é conhecidíssima. Conhecidíssima, né? Sempre tem uruguaiana, uruguaianense tem espalhado para esse Brasil bonito aí, cara. Aonde tu vai tem uruguaianense, né? E o Vani, segundo o João de Almeida Neto, é aquele cara que escreveu, quando eles estavam falando de uruguaiana, lá escreveu no guardanapinho, assim, e entregou para o João e disse assim, João, uruguaiana é uma terra diferente. Ontem a gente vivia nela e hoje ela vive na gente. João de Almeida Neto. Incrível, né? Isso é verdade. É verdade, né? O João de Almeida Neto é aquele cara que toma mate na varanda olhando para o horizonte aqui da fronteira aqui, cara. Abraço para ele aí também. E João, já que o João Chagas Leite, esse baita podcast, cara, que baita podcast. João, tu parou de beber, João? Cara, nunca joguei nesse... Não é? Cara, por ninguém que parei, não. Nunca fui da praia. Nunca foi da praia. Nem socialmente, nem socialmente. Bora, como é que eu vou te dizer assim? Tipo um vinhozinho no meio-dia, assim, tá aí. É, a tua bebida é um vinho, João. Um vinho é melhor que cerveja, chope, tu prefere o vinho. É. João, por curiosidade, nesse baita podcast, foram 40, 50 anos no Tatã, vários shows, várias cidades. Algum show, tu encontrou uma situação bizarra, surreal, que tu possa contar para a gente? Por exemplo, um show que fechou uma pauleira e tu teve que abrir fora, João. Não deu nenhuma pauleira? Não fechou pauleira? Nunca tivesse isso? Cara, bom, no meu show, aqui, no meu show dá todo tipo de público. Sim. Por exemplo, eu tenho um público de criança que vai além do que tu possa imaginar, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, por causa do tipo de música, letras, né, que eu conciliei no tipo de repertório meu, nas músicas que eu gravei, continuo gravando. Então, eu cuido minuciosamente dessa área que é para manter esse tipo de público sem... Sem confusão. Sem confusão. Com o tipo de público. Dá casais, casais lá de 80 anos, estudantes universitários, secundaristas. Então, isso para mim sempre foi maravilhoso, casais com filho, com as crianças e tal. Claro. Vão lá conhecer a gente, porque eu trabalho muito... Outra praia que eu faço muito são comercial e televisão, mano. Ah, é? Só não faço nem bebida, bebida alcoólica e cigarro. O demais tudo é bem-vindo. Olha só, rapaz. É. Agora mesmo já tivemos... É. Agora mesmo já tivemos a oportunidade de trabalhar com o supermercado aqui em Santa Maria, fazendo os comerciais para eles, de televisão. Então, tudo isso aí são coisas que a gente tem que se cuidar nessa praia aí, principalmente. manter esse padrão. Sim. Da identidade, né, cara. Tudo assim, por exemplo, eu conheci um cara, por exemplo, no... É. Fomos fazer o show em Sorriso. Mato Grosso. Sorriso de Mato Grosso. Exatamente. Então, na volta, fomos pegar um voo, eu e um colega, fomos pegar um voo de Cuiabá-Porto Alegre, marcado para as 10 horas. Então, esse voo foi transferido para as 16. Sim. Ali tiramos um plantão no aeroporto, tudo bem, mas valeu a pena. Por quê? Valeu a pena por quê? Porque ali nós conhecemos, no aeroporto, meu colega, principalmente foi o primeiro que me conheceu, ele lá no aeroporto, identificou ele, um dos maiores violeiros desse estado, esse Brasilzão bonito, cantor, compositor, ator. Almir Sáter. Almir Sáter. Cara, estava o Almir Sáter no Cuiabá, no mesmo, só não ia no mesmo voo, mas estava no aeroporto. Sim. Aí pedi para tirar uma foto com ele, tirei um selfie também, aí só que eu marquei porque não disse que eu era cantor, entendeu? Ah, Maradito. Maradito. Imagina ele provavelmente conhecesse alguma música tua. Daqui a pouco ele ia cantar uma ave sonora lá. Então eu canto assim, por exemplo, pois é, aí desde então eu tenho essa música dele aqui no meu repertório, que isso aí eu canto em tudo que é show. Qual é? Ele fez com o Renato Teixeira, que chama-se Tocando em Frente, quer ver? Estou assistindo o Dudu. É. Estou assistindo todo o... Vou focalizando logo. Ele já saiu o Dudu. João, 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 João. Ando devagar Porque já tive pressa e levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas As maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Estocando em frente Com o velho boiadeiro Levanto a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas As maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo é um dia Quando o mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz De ser capaz De ser feliz De ser capaz De ser feliz João Chagas Leite Ao vivo Ao vivo Que baita show Tu tá dando pra nós É Merece irmão Merece mesmo É João Agora o seguinte Tu fala merece Merece João Enquanto tu canta E quem tá em casa Olhando esse baita podcast Tem um cara pelado Atrás de ti Na parede Sem camisa Vê quem é esse cara aí João Do outro lado Do outro lado Tem um cara de cueca De sunga pelado Aí cara Não João Quem é esse cara É teu filho cara Não Não Esse cara Esse cara tava pelado O tempo inteiro aí E esses dois caras Fazendo fofoca Aí no fundo cara Isso aí não pode Não Presta atenção O podcast É um programa sério João Olha aqui ó Tem gente se manifestando Aqui dizendo show A voz do João Aí mano Um abraço Meu irmão Jorginho Veiga Em Tupanciretã Olha aí João Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá São amizades da gente aí É Tem gente aqui Longe Essa Essa Pergunta se ele lembra Do Agapito Pergunta o André da Rosa Aqui Tu lembra do Agapito Lembro Claro Claro que sim Claro que sim Da tua turma Gente boa Quem não vai lembrar Né O Agapito O Agapito Jogava futebol junto O Agapito Era daquilo que dava um bico Na bola e fazia a bola Voltar pra trás dele Bah É Vai ter Ele dava um bico pra frente E a bola ia pra trás Olha só Era estranho O Giovanni diz assim Que lembra quando tu lançou Essa música Porque em Cantos Cardeais Foi no Largo da Rodoviária Perguntei Foi exatamente No Galpão Crioulo Olha só Galpão Crioulo Do Largo da Rodoviária Ali no Estacionamento Da Rodoviária Sei Ali Ali foi lançamento Ficou tudo ali Em volta do Belisco Ali Entendi Foi o Largo Livre E além Desta música Que tu tem que cantar Em tudo Lugar onde tu vai Qual é a outra Música Aquela que Todo mundo pede Cara É essa aqui É do mesmo autor Do Vanidade Porque eu só faço As melodias Sim Ele faz a letra Melodias Então Essa música Chama-se Desassossegos Desassossegos Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matear saudade Nesta solidão Cada pôr de sol Dói Feito uma brasa Queimando lembranças Do meu coração Vem a noite Aos poucos Alumiar o rancho Como estrelas frias Que se vão depois Nada é mais triste Deste mundo louco Que matear com ausência De quem já se foi Que desgosto mate Cevado de mágoas Pra quem não se basta Pra viver tão só A insônia no catre No meu coração No meu coração Pra quem não se basta Pra viver tão só A insônia no catre Para a madrugada Deste fim de mundo Que nem Deus Que nem Deus Tem A cidade Turma se manifestando aqui Rosana Saudade da minha terra Querida Adoro Tem desassossegos Ela já tinha pedido Desassossegos O Vladimir Araújo Boa tarde Que baita podcast Estou morando em Joinville Parabéns ao João Que orgulho ter você Marcando a história No nosso país O Gilson Amaril O melhor centroavante Do Universal Lá do time do Barriga Na Canabarro Com a 24 Tu foi centroavante Lá do time do Barriga João Pá Caralho Bati muita bola Eu joguei muito futebol No pessoal lá É Sabe Sabe uma coisa Que eu Eu fiz um golo Homérico Em Goiânia Aí no ginado Aí no ginásio No gimitão O Adão O Adão Quintana Vieira Jogou Jogou no Ele foi atleta Ele foi Muito antes Assim né Trabalhou na área Do Foi moleiro Muito tempo Jogou no Ferro Carril Ferro Carril E nessa época Eu pulava Eu pulava o muro Pra assistir também A carreira dele Né cara Pulava Cantei de pular o muro Quando eu ia ali Ei João Hoje tu não pula mais o muro Hoje não 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 Tá João João Tá 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 Era só naquela época Só naquela época Pulava a cerca dele Só naquela época E aí Cara Daí assim ó Esse gol Foi o mérito Que o Adão O Adão fez um cruzamento Nós tava jogando futebol Futebol de salão Futebol de salão Aquele Fez um cruzamento E na época O pai do Adão Era Era treinador Eu era os músico Contra a imprensa Aí então O Adão Fez aquele cruzamento Cruzamento E eu fiz esse gol Sem pulo Um voleio Um voleio Daquele pulo Assim Mas quando eu Fiz o gol Que eu fiz o gol Eu saí Eu saí Rengueando da perna Entendeu Tipo rengueando Assim Digo Claro Vou sair por cima Claro Troca Troca Vou sair por cima Vou sair com moral Aí saí Saí do campo Digo Troca 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 Aí O final O pai do João Quentana Diz assim Me bota Me bota Seguri Uns dois meses Que eu vou treinar E eu vou largar ele pronto Que beleza Mas tu chegou a jogar Amador aqui Ou não? Cara Olha Eu jogava muito Futebol de Barça É de Barça Que bacana Né cara João Voltando aí Ao Cara que tu conheceu No aeroporto O Almir Sater Sim Esse Almir Sater Ele trabalhou na novela Rei do Gado Ou não? Sim Cara Rei do Gado Eu não tô lembrado Não tô lembrado Não era no Rei do Gado? Qual era a novela? Sim Rei do Gado Isso Que ele namorou A filha Do dono da fazenda Isso Isso E essa música Eu acho que era fundo Da novela também Rei do Gado Do Almir Sater Ou não? Também E essa novela Que terminou agora há pouco Também tinha o Almir Sater O Pantanal A reedição Sim É verdade João Chagasleite Que figura maravilhosa Contando essas histórias Uruguayanense É verdade Dez anos que não vem aqui É verdade Então se tiver um convite Pra um show Pra um evento Tu não vem e nos veja? João Com o maior prazer Com o maior prazer Mas eu dei o primeiro momento Que dera Eu tiver um tempo Eu vou na minha terra Aí com certeza Nós tínhamos que arrumar um evento Pra reunir os nossos uruguaianenses Talentosos Espalhados E tem cara E tem E tem gente boa Tá louco É verdade Tu sabe que a gente está vivendo aqui Um momento bem difícil Viu a uruguaiana Nós temos a segunda maior enchente Da história da cidade Eu estou acompanhando Através das redes sociais Estou acompanhando O pessoal está sofrendo Nós já temos aí Umas quatro mil pessoas Fora de casa Incrivelmente escuta Mais de quatro mil pessoas Fora de casa É E a coisa está bem Bem complicada por aqui Mas é isso João Chagasleite O nosso uruguaianense Na verdade é de estrela De estrela Natural de estrela Criado em uruguaiana Isso Tá aí Filho dessa turma Do alegrete aí Sim Que ganhou Treze Primeiros lugares Festivais Espalhados pelo país Gravou também Treze discos DVD E E a gente queria até agradecer Porque já faz uma hora e dez Que nós estamos aqui Conversando Batendo aquele papo Nós queríamos fechar esse bate-papo Te agradecendo E pedindo pra te tocar Uma última Das grandes músicas tua Que está Sempre nessa Nos teus shows Obrigado Então eu vou encerrar Vou encerrar com uma música nova Que é pra Como O Vânio é o cara Que ele saiu de Uruguaiana Mas a gente continuou Essa parceria Que ele acessou Uma lourde Por mais de vinte anos Vinte anos É É o compositor Que mais música Eu tenho gravado Eu vou encerrar Que bacana Tenho muita Quantidade Uma quantidade muito grande De compositores Que escreve pra mim Na área do meu ensino Mas o que tem O que tem a maior quantidade Eu vou encerrar E vocês continuam com Eu sou doido Que é o Amado Alves Que deu o potencial Junto com o Francisco Alves Junto com o Francisco Alves Que deram o pontapé A minha carreira Vocês estão compondo Via WhatsApp É isso? Tu manda a letra Ele manda a letra Tu manda a música E aí tu vai fazer Exatamente O Vânio eu faço assim Exatamente O Vânio O Vânio ele leva O tempo quase Desde uma Vinte minutos Vinte e cinco minutos Fazer uma letra Que loucura né Ele é um cara É compositor É direto na área Ele tem hoje O Todo o trabalho dele Voltado a parte De composição Tem uma página Na internet Quase todos os dias Ele posta um poema dele Tem um fã clube Muito grande né Ele é muito bom É Muito bom Antes disso João Antes disso Deixa eu Deixa eu Nos escuta cara Calma um pouquinho aí Tá Rede social Onde o pessoal te encontra Eu sei que no Youtube Tu tem João Chagas Leite né Sim Tem alguma outra rede social Que tu tá ativo ali Não João Chagas Leite Sempre é A mesma coisa Tem o site Meu também Tem um site Ah tem um site www.joaanchagasleite.com.br Tá Ali tá toda a trajetória Nossa Contato de shows Histórico Tudo ali Entendi É uma quantia muito grande De trabalho Tô vendo aqui Tá bacana Mas as tuas músicas Estão todas nas plataformas Dá pra ouvir lá no Spotify Na Apple Music Tudo Principalmente as músicas Essa música aqui Essa música que já tá na Já tá na internet Já Que chama-se Na Hora da Ave Maria Opa Que a letra do Vânia Também musicada por mim Então nós vamos Eu quero agradecer Pra vocês Obrigado João Agradecer Essa mega oportunidade É isso Nós que agradecemos Foi um prazer realmente Deixar um beijo No coração Da minha comunidade Uruguaiana Opa Um beijão No coração De cada um Pessoal que acompanhou Aí a entrevista Da gente É podcast Da gente É Podcast das ondas E colocar E colocar sempre À disposição De vocês Um beijão No coração E fica essa canção Então Que se chama Na Hora Da Ave Maria Abraço Vamos ouvir Um beijão Não sei se é realidade Ou somente outro acaso Essa coisa da saudade Chega junto com o caso Mesmo que a gente Não lembre E não viva mais No ontem A saudade Igual a febre Sempre é Maior a noite Na hora Na hora da Ave Maria Coração Se reparte E a saudade E a saudade É companhia Para a solidão Do mate Ela chega de mansinho Não importa Não importa Onde for Para não nos deixar Sozinho Sempre quando o sol Se põe Se põe Se põe Todo mundo Tem alguém Que nem sabe Onde anda Mas que em todo Acaso Vem Tomar mate Na varanda Na hora Na hora da Ave Maria O coração Se reparte E a saudade É companhia Para a solidão Para a solidão Do mate Ela chega de mansinho Não importa Onde for Para não nos deixar Sozinho Sempre quando O sol Se põe Muito bem Está aí Nosso querido João Chagasleite O cara aqui Esse é do tatame Esse é o cara Obrigado João Esse foi um show De uma hora Abração para ti Extraordinário João Chagasleite Para toda a família Obrigado irmão Obrigado para vocês Saúde bastante Valeu Para nós todos Abraço João Chagasleite Muito obrigado aí Turma reunida aqui No nosso podcast Histórico Hoje né Com essa figura Maravilhosa aqui João Chagasleite Que espetáculo meu Bom Agradecer os parceiros Aqui sempre conosco Né Isso Sempre junto conosco Essa baita parceria É Está aqui conosco O segundo tabelionato De notas De Uruguaiana Dona Maria Tereza do Carmo Ribeiro Tabelhã Tabelhã Está lá conosco Também conosco O Bar Free Shop O nosso free shop Onde tu Não fecha o meio dia Está aberto sábados Domingos e feriados Também está conosco Aqui as lojas P&S Novo endereço Na Monte Caceiros Entre Duque e Domingos de Almeida Atual bateria Aqui atrás Na Doutor Maia Em frente aos blocos Coronel Fidelis Também está conosco Memorial Memorial Ângelos Com Memorial Pet Central ali na Duque Quase Presidente Vargas Valeu André Valeu França Valeu Obrigado Babai Tchau Babai Babai Você ouviu Podcast da Zona Continue ligado